Olá, salve, salve, quarta-feira e o Estação Cultura está no ar com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite e no programa de hoje nós conversamos sobre o espetáculo de teatro documentário A Noiva da Lagoa. Também preparamos uma matéria sobre a reforma do antigo ateliê do Iberê Camargo. Já a música fica por conta do violonista uruguaio Pablo Vares, que se apresenta amanhã no Farol Santander. E começamos o programa de hoje conversando com a Laura Retamar, atriz do espetáculo A Noiva da Lagoa. Partindo da lenda da Noiva da Lagoa dos Barros, um dos crimes de feminicídio mais conhecidos da história do Rio Grande do Sul, esta montagem na linha de teatro documentário estreia nesta sexta-feira na Sala Corpo Santo da URGS e depois circula por Osório, Santo Antônio da Patrulha, Alvorada, Canoas e Guaíba. Laura, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco desse espetáculo e principalmente da questão do teatro documentário, nessa linha do documentário. Vocês fizeram uma pesquisa extensa documental, mas também conversaram com várias outras mulheres para montar esse espetáculo. Fala um pouquinho sobre esse processo para nós, por favor. Tudo bem? Tudo. Boa tarde. Então, a gente começou esse processo se baseando no mito da Noiva da Lagoa dos Barros, que é uma mulher que, segundo relatos de pescadores, de caminhoneiros, ela aparece e assombra as pessoas naquela região de Osório ali da lagoa. Tal da noiva fantasma da Noiva da Lagoa. Sim, virou um imaginário ali da região, essa noiva. E muitas pessoas não sabem que esse mito nasce de um crime que aconteceu ali na região, que foi uma moça, que era nos anos 40, da alta sociedade, ela tinha 16 anos, e o ex-namorado assassinou ela e deixou o corpo ali naquela lagoa, foi ali que eles encontraram. Então, tem esse crime por trás desse mito, e que é um mito que a gente também vê em muitas outras culturas. A gente fez uma pesquisa também sobre mitos de mulheres que têm essa relação com a água, de atrair os homens para a água. E muitas vezes esses mitos aparecem como uma forma de vingança dessa figura que atrai os homens, por uma violência que elas sofreram no passado. Então, misturado com essa história da Maria Luisa Hausler, que foi essa moça que morreu nos anos 40, a gente começou a participar de um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica, que acontece no Foro Central de Porto Alegre, que é o Projeto Borboleta, inclusive acho que fica aí para mulheres que estejam passando por essa situação, que peçam ajuda, que existem vários grupos aqui nessa cidade como esse. e lá no grupo a gente ouviu depoimentos de mulheres de hoje em dia que passam por essa situação e que não tiveram talvez a mesma visibilidade que a Maria Luisa na época, por ela ser de uma família abastada. Houve um interesse em saber mais sobre o caso. Inclusive, nos jornais da época passava quase como uma novela, sabe? Os desdobramentos assim. Do caso dela. É, nesse sentido que entra a questão documental, né? A gente pesquisou no IGP também sobre os documentos, jornais da época, enfim. Bom, o IGP é o Instituto Geral de Perícia, né? Que é ligado à Secretaria de Segurança do Estado. E aí vocês trazem esses dois momentos, né? Em cena, vocês são três atrizes que colocam essa reconstituição, né? E um pouco de ficção em cima desse fato. E os depoimentos dessas atuais que entram, são revezados, alternados, isso? Sim. É, a base, né? A história da Maria Luisa. Mas a partir dessa história a gente cria meio que um mosaico, né? Sobre essa questão que ainda é uma problemática grande na nossa sociedade até hoje. Assim, também como uma forma de questionar até que ponto a sociedade mudou do século passado para esse, né? A gente está vendo algumas imagens ali. E o espetáculo também, né? Tem, além de ti, no elenco, né? Tem a Luisa Scandiel e a Verônica Becker. A gente tem a supervisão do Rafael Guimarães e a cenografia da Lilian Maus. E a trilha sonora composta, né? Pelo André Brasil. E tem outros desdobramentos, né? Dessa pesquisa que ainda estão por vir. E alguns que vocês já fizeram, né? Já fizeram algumas oficinas e tem um seminário a vir ainda. Queria que tu falasse um pouco como esse trabalho tem uma questão social muito forte, né? Vocês também têm trabalhado fora dos palcos também com ele, né? Sim, acho que é muito importante, assim, falar isso que, por exemplo, no trabalho lá no projeto Borboletas, Borboletas, além da gente trabalhar com os depoimentos, né? Das mulheres, a gente deu oficinas de teatro para elas, assim. E acho que foi uma das experiências, tipo, além da peça, né? Que mais fizeram a gente se dedicar a isso mesmo. Porque o momento ali do teatro, a gente trabalhava muito com coisas lúdicas com elas. E, geralmente, lá no grupo, tem mulheres que participam toda semana e tem outras que elas estão esperando audiência. Então, era o momento delas colocarem a cabeça, sabe, um pouco em outras coisas. E, às vezes, olharem com um pouco mais de distanciamento para a própria situação que elas vivenciavam, né? E, além dessas oficinas com as mulheres lá do grupo, a gente também deu oficinas nas escolas, que agora elas vão ter a oportunidade de ver o espetáculo. E, nesse seminário também, que vai ser mais para frente, depois que terminarem todas as apresentações, a gente quer abrir debate, assim, sobre essa questão, assim, como um compromisso mesmo social. Excelente. Tão importante para as pessoas saberem mais informações sobre o projeto dos desobramentos, né? Desse espetáculo, A Noiva da Lagoa, que tem apresentações no dia, nessa semana, já na sexta-feira, mas também depois no dia 22, 23, 29 e 30 de junho. Sempre às 19h30, 7h30, ali na Sala Corpo Santo da URGS, na Avenida Paulo Gama 110. É só acompanhar pelo Instagram, arroba Noiva da Lagoa. Além dessas apresentações que a gente mencionou aqui em Porto Alegre, tem as apresentações nas cidades, que a gente mencionou ali no começo, né, da nossa conversa, que é Osório, Santo Antônio da Patrulha, Alvorada, Canoas e Guaíba. E também, mais adiante, esse seminário, que é o Seminário Feminicídio e Outras Violências Conhecer para se Proteger. Então, passa ali no arroba Noiva da Lagoa para ficar informado sobre todos esses desdobramentos desse espetáculo. Laura, obrigado pela tua presença e parabéns pelo projeto aí e até a próxima, certo? Obrigada. Bom, a gente segue o Estação Cultura de hoje com música, com o violonista uruguaio Pablo Vares. Ele se apresenta amanhã no Farol Santander, dentro do projeto Mundo do Violão, mas isso a gente conversa logo depois, porque a gente ouve música agora com o Pablo. Ele se apresenta amanhã no Farol Santander, dentro do projeto Mundo do marinheiro, Legenda Adriana Zanotto 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 É uma residência artística, é um local de criação, é um local de pesquisa, é um local onde o artista pode se sentir abrigado e também ter essa intimidade com o passado do Iberê. Nós temos aqui elementos que sempre vão lembrar o artista do Iberê Camargo que criou aqui dentro e continuará, quem sabe, inspirando os novos criadores. Eduardo é hoje responsável pelo ateliê do Iberê Camargo, ele se emociona ao ver o projeto que iniciou com a esposa do artista, eu vim para cá trabalhar com o Iberê, né? Como impressor, como impressor, como impressor, como impressor, e aí quando eu cheguei aqui vi um ateliê super equipado, ele precisava dessa ajuda, fiz um teste, acabou dando tudo certo e acabei ficando até o final da vida dele. E aí foi importante para mim também, não conheci o Iberê e a Dona Maria junto, né? Sempre, toda a vida trabalhando, um apoiando o outro. O Iberê acabou falecendo e a gente deu continuidade com o ateliê convidando artistas da cidade para trabalhar, né? Então, esse projeto agora está dando continuidade do que já se fazia antes, né? Para mim foi uma dádiva, né? Ter conhecido ele, ouvir a história de vida, né? E principalmente de artista, né? Um artista profissional, como ele dizia, ele era um homem pintor. Então, deu para ver que a arte sempre é importante, né? Agora, a Fundação pretende levantar fundos para a reforma da parte da frente, a residência de Iberê e Maria. A ideia é que seja um espaço de pesquisa e visitação aberto ao público. E a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguidinha com a música do Pablo Vares. É rapidinho e a gente já está voltando. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto